O hospital daqui não tem as mesmas condições, o Hospital União de Terezinha, de São Paulo, porque não os recursos são suficientes para isso. Mas melhor aquele hospital desse que nós temos hoje construído o recurso próprio, do que fechá-lo, o que foi fechado no final do governo passado, que nós participamos. O vereador aí, que diz, mas a gente também participou, o vereador da Thaís, o vereador do Capulé, que nós éramos contra o fechamento do hospital, todos contra o fechamento do hospital. Mas, como você ainda se atingiu pior para aquele momento, que foi o fechamento contra, e que foi o planor da comunidade do Capulé, principalmente o pessoal que mora naquele setor de Rio e Serena, São Francisco, Teres do Ludo, mas ninguém ouviu o planor. Mas o planor foi respondido nas urnas, porque naquela área lá, nossa coligação perdeu todas as sessões secundárias. Então, o povo disse, não, naquela atitude foi tomada naquele momento. Falar da saúde pública, de que hoje a UPA e o nosso hospital gerado estará a votar de gente, pelos governores, é também querer nos apresar a inteligência de quem viveu o sujeito passado. que nós também participamos, e não temos vergonha de dizer que a saúde pública em Caxias também é valedictária, como é hoje ainda. Ainda não é mais para a saúde do mundo. Aí, às vezes, eu participo dessas inaugurações da UPA e ouço atentamente. Sempre que o governo de estado estava presente, foi mandando seis quantos bilhões para a saúde pública em Caxias. O dinheiro que manda para a saúde pública em Caxias é para a saúde regional, mas para a saúde pública em Caxias, inclusive, ou nem não. Vai para o marco regional. O homem vai dar um marco, falou e disse, peraí, se o delegado tivesse esperado para ir ser atendido pelo marco regional, certamente ele teria morrido. Porque o caso dele era de urgência urgentíssima. E lá tinha que esperar. Então, graças a Deus, nós temos um hospital que não é um real hospital do mundo, mas que também ele hoje é um hospital de qualidade. Aí, aqui nós temos um médico nessa cara que diz, o hospital pode falar melhor do que eu sobre isso. Falar que as rodas são todas as rodas sem valor nenhum é também melhor espesar a inteligência que todos nós, um todo que é que vêem. Porque se você ouvir o que disse o vice-governador, o ministro e o deputado de Estado, nós que estavam aqui, o que disseram os prefeitos de Colónia e outras cidades visíveis que estavam aqui, então, os discursos do Unicentor, eles elogiaram a nossa cidade, a nossa gestão do prefeito municipal. Elogiar as rodas e a qualidade das rodas. Dizer que essas rodas são tudo que a Fabiá-Liná deseja, Não, mas, graças a Deus, nós não conseguimos fazer alguma coisa no momento em que o país vive, a crise mais grave do que o sucesso, uma crise que não ia custar nada. Se eu for essas prefeituras, o Marcos não fez isso, e falava que se queria que comprasse esse volto de dedicamento aqui no Estado do Maranhão, não é só o Estado do Maranhão. Eu queria que isso também faça as prefeituras do Estado do Maranhão, que estão conseguindo manter em guias o salário dos servidores, que são poucos também. Falar que a prefeitura está devendo alguns convencedores, isso não é provocativo no governo atual, nos últimos governos também o povo chorava da mesma forma. Deve não mudar sem parar os convencedores, sem parar os convencedores que podem se formar, então por que a gente fica querendo que está posicionando o período? Vamos criticar sim, mas vamos também elogiar o que está acontecendo com o nosso município. Quem é, quem diz que outros prefeitos que passaram, de um certo tempo lá cá, prometiam solucionar o problema da ocupação urbana com caminhões em Caxias? E eu me lembro que eu fui uma das pessoas que primeiro perguntou essa questão aqui, eu era um caduzé também, sobre essa questão dos caminhões no centro da cidade. Todo mundo hoje quer ter uma cidade mais bonita. Quem é que diz que a obra do Mirante da Balaiada é uma obra qualquer, uma obra sem função nenhuma? Ela pode não ter uma função na área da saúde, na área da educação, mas ela tem uma função na área do turismo. Ela vai dividendo com o nosso município. Quantas e quantas pessoas me levei a vir de outras cidades, até de outras cidades, para conhecer o Mirante da Balaiada, e não encontrei ninguém saindo de lá dizendo que aquela fosse uma obra apenas de fachada, não encontrei ninguém. Então a gente tem que fazer a oposição? Tem que fazer a oposição, porque em todo o parlamento tem que ter os nossos pontos. Mas a gente tem que pelo menos valorizar que o de bom está acontecendo na nossa cidade. Dizer que o prefeito Adentio vai resolver todos os governos do município de Patrona é impossível. Afinal de contas, nós temos toda uma malha, uma malha de estradas vicinais no nosso município, onde há mais de seis anos o prefeito Adentio não é uma provocativa só do prefeito Adentio. É uma provocativa mais necessariamente para os governos também. E nós temos que trabalhar, encontrar uma solução relativamente. E nada vai adiantar ficando só reclamando, só falando, dizendo que tudo não acontece nada, que o prefeito é ruim, que tudo vai crescendo desastre, que o governo não piorou o mundo em todos os tempos. Mas não é verdade. Tem muitas coisas acontecendo e nós temos que elogiar a nossa cidade. Assim como nós também não podemos fechar o óculos dos olhos para muitas coisas que possam acontecer de errado. E é para isso que nós estamos usando aqui, para fiscalizar e para fazer a nossa cidade, como eu digo aqui, uma cidade melhor a cada dia. Era isso que eu fiz.